Você leva o carro na oficina para uma revisão ou para fazer um reparo específico? E aí o veredito, o diagnóstico vem com a troca, a substituição de uma peça ou então um reparo mais complexo e você se questiona, será que precisa mesmo? Ou será que é picaretagem? A maioria das oficinas que a gente conhece trabalha com lisura, com honestidade. Eles querem manter o cliente, inclusive. Agora, tem alguns que quando resolvem praticar a tal da empurroterapia, aí é a oficina da concessionária, a oficina de bom gabarito, mesmo não sendo de concessionária, aí tem o Zé da esquina, o fundo de quintal, aí é qualquer um. Quais são aqueles itens mais sujeitos, passíveis de se fazer a tal da empurroterapia? Se o mecânico te diz tem que trocar o óleo do motor porque já passou um ano da última troca, 12 meses, é o que está prescrito pelo fabricante. E você retruca, mas calma, eu só andei 3 mil quilômetros. Picaretagem? Ó, verdade, verdade. Óleo do motor, além da quilometragem, ele tem prazo. Passou de um ano, o carro pode ter ficado parado, porque os aditivos que estavam lá no óleo já venceram, igual remédio. Porém, tem um agravante. hoje, se você é daqueles que sai de casa, roda cinco minutos, para no seu trabalho, de manhã, depois volta à noite, ou volta para o almoço e vai de novo, e o carro fica parado horas e horas, isso é considerado condições severas. Aí não são mais 12 meses ou 10 mil quilômetros, são seis meses ou 5 mil quilômetros. Estava tudo muito bem enquanto tinha corrente de aço, igual de bicicleta, viu? Ali movimentando o eixo comando de válvulas, sai lá de baixo do virabrequim, vai até o eixo comando de válvulas, era corrente de aço e não tinha manutenção. Agora, correia dentada, tem que ser substituída a cada 50, 60 mil quilômetros. Olha no manual, tem mesmo que trocar, com dois problemas. Primeiro, se você roda muito na terra, na poeira ou em região de mineração, com aquele pó, o ar contaminado pelo pó, pode trocar mais cedo, na metade do prazo, senão ela arrebenta. Segunda observação, alguns motores da Ford, da GM, entre eles, tem a correia banhada em óleo. E aí ela dura, segundo as fábricas, mais de 200 mil quilômetros. Aí tem muitas arrebentando aos 100, 120 mil e o dono do carro corre na concessionária para descobrir que, na troca de óleo, o dono respeitou direitinho todas as especificações da fábrica, mas usou de uma outra marca. E aí? Ah, tem que usar a marca recomendada pela fábrica na troca do óleo, porque senão esse óleo de um outro fabricante pode atacar a borracha da correia dentada. E aí, já era. Você levou para arrumar os freios. A oficina diz, além de trocar as pastilhas que já acabaram, tem que trocar o disco. Mas você pergunta, tem que trocar o disco? Eu sei que pode dar um passe, pode retificá-lo. Sim, diz o mecânico. Acontece que ele já foi retificado, já chegou na espessura mínima e não dá para retificar mais. Tem que trocar o disco. Ou seja, trocar o disco nem sempre é picaretagem. Pode ser necessário. Velas e cabos. Ninguém pensa em trocar velas e cabos, não é? Pois é, olha lá no manual, 40, 50, 60 mil, cada um fala uma coisa. Se você não trocar, o motor começa a funcionar mal, a culpa é de quem? Velas e cabos. Agora, um assunto que dá pano para manga, os tais dos amortecedores. Tem fabricante que desonestamente diz, tem que trocar os 40 mil ou 50 mil, tem que trocar nada. Empurroterapia, picaretagem. Amortecedor pode ter que ser substituído aos 5 mil, 10 mil ou 150 mil. Como assim, Boris? Você enlouqueceu? Não, eu não. Amortecedor depende da maneira que ele é usado. Você rodou 5 mil, passou num buracão, lá foi o amortecedor embora, ele não resiste. Normalmente, sem esse tipo de acidentes, o amortecedor que roda no asfalto, igual veludo, sem carregar muito peso, motorista cuidadoso, ele pode passar de 100 mil quilômetros, sem ter que ser substituído. Agora, o mecânico que nem checa o amortecedor, nem faz o teste e já diz, tem que trocar, picaretagem. Por falar em assuntos arestosos, vamos falar de bicos injetores? Vou falar mais uma vez. Não tem limpeza de bico injetor se o bico não tiver sujo. E como é que você sabe se o bico está sujo ou está entupido? O motor não vai funcionar legal, pode estar tossindo, espirrando, engasgando, consumo aumentou, engasgou, performance caiu. Pode ser o bico injetor e aí ele tem que ser substituído ou passar por uma limpeza. A mesma coisa com o corpo da borboleta, que eles chamam de TBI. Mas nem sempre o problema do motor está no bico. Pode estar na vela, pode estar na bobina, pode estar em vários lugares, tem que ser verificado, tá? Pneu, olha lá no fundo do sulco, tem um tijolinho de borracha. Quando o seu pneu vai gastando, gastando, gastando e atinge esse tijolinho, esse pituquinho, está na hora de substituir. Chegou em 1,6 milímetros a profundidade do sulco. É a mínima que você poderá rodar com o seu carro. Mas por falar em pneu, qual é a durabilidade mesmo do pneu? Ele dura quantos anos ou quantos quilômetros? Quilômetros não tem jeito. Pneu depende do composto de borracha, depende do alinhamento das rodas, depende da estrada que você anda, depende do peso que você carrega no seu carro e depende da calibragem. Não calibrou, deixou o pneu murcho, pode saber que ele vai se desgastar rapidamente. Mas mantidas todas essas condições ideais, o pneu dura cinco a seis anos da data de fabricação, que está lá na banda lateral, no flanco, tem lá dot com a data de fabricação. Passou de cinco, seis anos, ele começa a perder as características originais. Mas e aí, tem que parar? É melhor trocar. Para quebrar galho, você pode até rodar mais cinco ou seis anos, mas passou de dez anos da data de fabricação, lixo! Os filtros do automóvel, tem do combustível, tem do filtro de ar, tem do óleo, tem do ar-condicionado, todos devem ser substituídos. O ar-condicionado merece também, de tempos em tempos, passar por uma outra sanitização, ou outro sistema qualquer específico para limpar o ar-condicionado. Porque ali se acumulam fungos, ácaros, bactérias que vão parar no seu pulmão. Mais uma coisa interessante é o tal do catalisador, que está no escapamento, que antes era projetado para durar 80 mil quilômetros, agora passou pela lei a durar 160 mil. Mas ele pode não chegar lá, seu motor pode estar com problemas, jogando combustível dentro do catalisador, e aí? E aí ele pode durar menos. Mas aí vem a picaretagem do mecânico que diz, tem que trocar o catalisador. Tem que trocar porque acendeu a luzinha lá do lado do painel, dizendo que tem que ser substituído? Ou ele já atingiu 160 mil quilômetros? Caso contrário, saiba, você não sabe que o catalisador tem materiais nobres lá dentro. E esses materiais nobres valem uma nota no mercado paralelo. Então, o mecânico tira o catalisador para vendê-lo caro lá fora. Te cuida! Agora, tem uma sugestão das oficinas, que eu não sei como é que as pessoas são capazes de concordar, mas você é obrigado a entender de automóvel. E aí ele fala, vamos fazer uma lubrificação do seu carro. Você pergunta lubrificar o quê? A suspensão, as portas, as janelas. Ah, muito bom jogar um óleozinho, né? Muito bom para o bolso dele, não para o seu. Não se lubrifica mais automóvel há mais de 30 anos, tá? E a descarbonização do motor? Quem disse que o motor está carbonizado? Ele se manifestou? Ele apresentou algum sintoma disso? Se um mecânico diz vou descarbonizar, leva no outro para confirmar. Nos Estados Unidos, uma concessionária da famosa marca da estrela de três pontas, uma concessionária Mercedes cobrou, estava lá na fatura da revisão de um carro Mercedes, a troca do óleo do motor. Sim, mas isso é normal, né? Seria normal se o carro não fosse elétrico, é motor elétrico. E cadê o cárter? E cadê o óleo? Você viu esse vídeo do AutoPapo que conta uma porção de verdades que incomoda muita gente? Foi no YouTube. Gostou? Deixou o like? Já assinou? Já se inscreveu? Já cutucou o sininho para ser notificado dos nossos próximos. Mas então saiba que os vídeos do AutoPapo não estão apenas no YouTube, mas também no Tik Tok, no Instagram, no Facebook, no X Twitter e no próprio portal autopapo.com.br. Continue conosco! Até o próximo vídeo!